E aí, pessoal, tô chegando aqui na avó, vai tá um cheiro gostoso lá fora, um cheiro bom, olha lá, olha lá, eu tô falando, eu tô falando, gente, como é que vocês querem que eu emagreça, gente? Vem, vem, vem. Como é que vocês querem que eu emagreça? Como é que vocês querem que eu emagreça? Se ontem ele foi na Renda da Clara, comeu de tudo que não podia, como é que vocês querem que eu emagreça? Aí eu chego aqui na segunda-feira que eu vou falar, vou fazer foco, foco, olha que jeito, que jeito, gente. Eu vi uma mensagem que mandaram pra você, falando assim, outro dia, lembra que você tava discutindo com o seu vó, você ia comer feijoada na casa da sua sogra, não sei o quê, então a turma tava falando, ai, irmão, olha, ele não pode beber nem água um pouquinho, vai engordar, aí vai comer feijoada na casa da sogra. Na casa da vó não pode beber água, né? Olha, como é que cada uma? Tá louco? A turma fala. E o vó tá onde? Ele tava lá fora, não sei. Lá fora? Ele tava lá, mas a porta tá lá. Ah, então ele foi pra dentro, ele. Eu não vi, bom, a gente tava ali no tanque, às vezes ele entrou, eu não vi. Uai, o que que é isso, homem? Pão boca murcha. Tava disfarçando? Que véi, sem vergonha. Querendo me assustar. Vamos fazer os vídeos? Vamos. O pessoal tá perguntando, cadê o vovô Anésio? Vamos, vamos, vamos. Quer fazer o vídeo agora? Opa, vamos. Bora. Bora. Calma, então. Oxi. Ai, gente. O vó, quis me assustar aqui, vó. Eu cheguei lá, ele fechou os olhos, escutou que eu tava chegando. Fingindo que tava dormindo. Ele tava com a parede, escutou. É. Eu tava aqui, já escutei. Ficou fingindo que tava dormindo ali. Ih, mas isso aí é fofo. Aí eu cheguei perto dele, ele deu um pulo. Me assustou, coitado. Mas tem que pôr a dentadura, viu? Aí, ó. Aí. Já, já comi o tapão. Pôr a dentadura aí. Eita, não é, gente. Que velho sem vergonha, viu? Agora eu percebi que o bichinho é arteiro mesmo, viu? A vó já percebeu faz algum tempo. Muitos anos. Muitos anos, vó. É. Eu percebi agora, gente. Véia fogo. Véia fogo, vó. Nossa senhora. Eita, nóis. Ô. Pode sentar aqui, ó. Vó. Vó. A vó tá fritando uma mandioquinha. Você nem calcula. Você tem que fazer o dinheiro. O que você quer fazer pra desprezar? Ele não gosta que ele hoje faça as coisas. Tem que falar que é ruim. Véia fogo. Vó tá malido. Deixa eu ver se esse macarrão já está quentinho Ah, e tem macarrão de ontem, né? É, já tive Que delícia Ô, Caio, não está falando? Está conseguido, Caio? Está A Tina, eu estava falando uma coisa que vocês não podem saber, pessoal É crítica? É crítica Crítica construtiva ou crítica negativa? Nossa, gente Ó, Caio, você não pode importar, meu amor Isso aí é por carboidrato Então? Então Você não pode importar Fritura Fritura, é um monte de pastelzinho lá, está lavando, né? Então, pastel, então, pastel Oi? É É Até que você correu lá, eu sei Nós estão sabendo de tudo Pessoal, olha o que a avó fez aqui, ó Dá uma olhada Quem resiste a isso, hein? Mas eu não resisto, eu não consigo Eu me acabo Ô, vó 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 Ô, vó Não dá para você fritar mais? Não? Acabou? E esse aqui, Caio Hum Maria do quê? Navalha Maria Navalha Bom dia, pessoal Boa tarde, boa noite Onde quer que vocês estejam Sejam todos bem-vindos O que eu vou fazer aqui? É espaço Para ficar melhor para todos nós Eu vou fazer aqui, ó Virar a câmera E vou pôr assim, ó Isso, ó Deixa eu limpar ela Aí, ó Aí, ó Vovô tá on Levando alegria para todos vocês Sejam todos bem-vindos Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Bom dia a todos Ô, vó Sinceramente Vou falar Vou falar o que é verdade A sua A sua A sua banjoca fritinha Aí tá uma delícia Ah, é? Não tem jeito, vó Não, não tem legal, não Isso acaba com a saúde do filho Do neto Entendeu? Já cansou Já fez de tudo um pouco hoje E foi lá No posto Mas a gente fez a mesa, ó Eita, ainda não Vem lá hoje, hein E tem também as fitinhas Para ir lá ver, né Não, a fitinha Precisa ver A data que você pegou lá Eita Mas, vó Pega uma água Para mim Não precisa tomar água Uma água Eu fui na academia E não tomei água ainda hoje Você quer gelada, é, né? Gelada Dá uma água gelada Vamos lá, vó Três Dois Um Eba Eba Não esqueça de passar nas casas Obrigado, vó Que lá você encontra tudo de bom Eu vou lá buscar Os funcionários são tudo gente boa Os dirigentes são tudo gente boa E o melhor E o melhor O preço é muito bom Então, vocês não esqueçam De passar nas lojas Nas casas prediletas E aqui Nós vamos contar uma piadinha Para alegrar o nosso ambiente Que piada Que piada você quer O vó A do Do menino Que foi levar quiabo Para o pai dele É lá Olha O menino Limeira na área Levava o almoço Todo dia Oi, Osni Trabalhando Levava o almoço Obrigado, Osni Tudo bem? Bom dia Bom dia Ele pegou uma carona Num carro de velório Carro de velório? Carroção de boi Que tipo de carro de velório? Bom dia, Mayara Aí então Deus abençoe Bom dia, Júlia Deixa eu fechar aqui a porta De condição de madeira? Ele pôs o Carneirão de comida lá Colocou o carneirão Encostado no defunto Chegou lá Desceu Levou a comida Para o pai Aí quando o pai Guilherme foi almoçar Ele falou para o companheiro dele E aí Compadre O compadre A compadre dele Esse moleque é danado Viu? Olha Me comeu tudo que abro Me deixou só a baba Ai, credo Então Agora nós vamos Cantar uma musiquinha Uma musiquinha Do carnaval antigo Coisa boa Hein, vovô? Eu vou Eu vou Para as matas do Xingu Índio mora de graça Índio come caça Índio anda no Eu vou Eu vou Eu vou Pras matas do Xingu Índio mora e graça Índio come e caça Índio anda no Íi, Íi, Íi Civilização pra quê? Íi, Íi, Íi Vou pra chão com você Eu vou Eu vou Pra as matas do rio Índio mora e graça Índio come e caça Índio anda no Eu vou Eu vou Pra as matas do rio Índio mora e graça Índio come e caça Índio anda no Íi, Íi, Íi Civilização pra quê? Aô, Japão, tá ligado aí Í, 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 Í Lá, صre, mi, صre, si Eu vou Cí dranственo Obrigado Obrigado por apoiar, gente No Bom dia Fá um show Fá um estio Fá um vácões Sol, Mi, Sol, Si, Si, Sol, Re, Do, Si, La, Sol, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do, Mi, Re, Mi, Fa, Sol, La, Sol, La, Sol, Mi, Sol, Re, Do, Re, Re, Do, Si, Sol, Fa, Mi, Re, Do, Do, Re, Mi, Fa, Re, Do, Si, Sol, Si, 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 la, sort, four Do, si, sort, le Um abração Muito bom Deixar a vó louca Doutor Não me engano Meu coração é corinthiano Doutor Eu não me engano, o coração é corintiano Eu não sabia mais o que fazer Troquei o coração, cantado de sofrer Ai, doutor, como me engano, o coração é corintiano Doutor, eu não me engano, o coração é corintiano Doutor, eu não me engano, o coração é corintiano Eu não sabia mais o que fazer Troquei o coração, cantado de sofrer Ai, doutor, eu não me engano Tocar um outro coração corintiano Doutor, mi, mi, re, re, do Re, re, do, si, la, sor, fa, sor, fa, mi Sor, la, do, 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 ti, sor Era a gata tuba na área Doutor, si, la, sor, fa, mi Doutor, si, la, 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 sor, ti Si, 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 sa, sor, sor, fa, mi, re, do Re, do, si, la, sor, fa, mi, re, do Sor, do, mi, re, re, do, re, do, si, la, sor, fa, sor, fa, mi Sor, la, sor, fa, fi, mi, re, re, do, si, la, sor, fa, sor, mi, do Obrigado, Bento Do, do, si, la, sor, bê, do, do, si, la, sor, Pau recerto Tem, sol, sol, placar Valeu, Daniel Bom dia, Cecília Uuuuuh Muito bom, bô Ai, 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 ai Ai, ai, ai Tá chegando a hora O dia já vem Tralhando, meu bem Eu tenho que ir embora Ai, 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 ai Ai, ai, ai Valeu, Márcio! Obrigado, Márcio Cristiano O dia já vem Tralhando, meu bem Eu tenho que ir embora Pessoal de Sinop, Mato Grosso Na área, legal Bacana demais, hein Suaré Show de bola Muito bom A gente vai Por isso eu não posso lembrar Quando partiu O meu grande amor Ai, quem parte Leva a saudade De alguém Que fica chorando De dor Por isso eu não posso Lembrar Quando partiu O meu grande amor Tá chegando a hora Tá chegando a hora O dia já vem Tralhando, meu bem Eu tenho que ir embora Quem parte Quem parte Tralhando, meu bem Eu tenho que ir embora Sôr, do, 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 mi, re, re Sôr, do, do, mi, re, re Sôr, do, do, mi, re, re Do, si, sol Si, 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 si La, sor, fa Sor, la, si, do La, sor, fa, mi, re Já foi na área Já foi na área E Edita Teixeira Obrigado 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 Participar Para ajudar A gente conhece Cada vez mais E o senhor Liliane, bom dia Querida Obrigado Deseis A watânia Faz, abasinnen Aре Muito Deseis Do, do, si, si, si Re, do Re, do, sol, fa La, si, 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 si Dona, dona, dono, dono, re, mi, re So la, la, si, la, da, do que so So la, two, la, do, si, la Novo Francisco Obrigado querido pelo carinho Tão triste Mas o que foi Que te aconteceu Foi a Carmela Que caiu do galho Teu dois suspiro E depois morreu Foi a Carmela Que caiu do galho Que eu dois suspiro E depois morreu Hoje a Equineia Porque estás tão triste Mas o que foi Que te aconteceu Foi a Carmela Que caiu do galho Teu dois suspiro Fala Goiânia, abração Pessoal de Goiânia Vem jardineira Antônio Marcos Obrigado querido Não fique triste Tu é muito mais bonita Que a Carmela que morreu Do 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 mandato Sí la sor Sí la sor Re 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 do re mi só Far La 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 S e do do so Si 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 sor Si sor La 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 Si sor Dó Adeus Fabri Obrigado Obrigado. Do, 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 re, do, si, si. Re, si, sol, lá, lá. Re, si, sol. Pá, pá, pá. Pá, pá, pá. Pá. Pá, 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 pá. Ô, Raquel, obrigado pelo carinho. Obrigado, a pessoa de Santa Catarina. Soninha Lima, seja bem-vinda. Lúcia Rosário, seja bem-vinda. Ô, Fernando, que Deus abençoe. A canoa virou, por deixar ela virar, foi por causa da menina que não soube. Eu sou de Goiânia, que legal. A canoa virou, por deixar ela virar, é por causa da menina que não soube. Eu sou de cada um de vocês que participam, que ajudam, que estão presentes na nossa vida. Obrigado por tudo, pessoal. Estamos muito felizes com o que está acontecendo. A canoa virou, por deixar ela virar, é por causa da menina que não soube. Estamos crescendo, estamos crescendo. Coitado do japa. Tudo aos pouquinhos. Tudo aos pouquinhos, Deus vai abençoar. Coitado do japa. Um abração, Felipe. O que está tudo bem? Ô vô Vô Estão pedindo aquela música assim Quem parte Leva a saudade Trem das onze Qual que é o trem das onze Ali ó Na outra folha ali ó Trem das onze Como é que é que canta Trem das onze Não, essa aí é hoje É Trem da... Olha lá Olha lá Não posso ficar mais um minuto com você Não posso ficar mais nenhum minuto Não posso ficar mais um minuto com você Sinto muito o amor Mas não pode ser Moro em Jassana Estou perdendo esse trem Que sai agora às onze horas Só amanhã de manhã Não posso ficar mais um minuto com você Sinto muito o amor Mas não pode ser Moro em Jassana Estou perdendo esse trem Que sai agora às onze horas Só amanhã de manhã Além disso Além disso mulher Tem outras coisas Minha mãe não dorme Enquanto eu não chegar Seu filho único Tenho minha mão Não posso ficar mais um minuto com você Mais um minuto com você Olha o mandarela Olha o boquinho de paçoca Mas não pode ser Mas não pode ser Moro em Jassana Estou perdendo esse trem Que sai agora às onze horas Só amanhã de manhã Além disso mulher Tem outras coisas Minha mãe não dorme Enquanto eu não chegar Sou filho único Tenho minha troca Para olhar Eu não posso ficar Bravo! Violão Eu estou tão sozinho Sem amor Sem carinho Solitário Não Violão Só é porque a música Não quer parar Já chorei tanto Tanto E não tenho mais pranto Pra chorar Com meu amor Violão Companheiro Direto És meu único afeto Tudo que me restou Meu violão Meu amigo Nem ela nos separou Hoje eu abraço contigo As saudades Que ela desceu Obrigado Obrigado Fiquei Entre a cruz E a espada Quando ela desesperada Obrigou-me a escolher Agora O meu dilema Persiste Viver sem ela É tão triste Sem ti Não posso viver Violão Eu estou tão sozinho Sem amor Sem carinho Solitário Na luz Violão Já chorei Tanto Tanto Que não tenho Mais pranto Pra chorar Por meu amor Violão Violão Companheiro Direto És meu único afeto Tudo que me restou Meu violão Meu amigo Nem ela nos separou Hoje eu abraço contigo As saudades Que ela deixou Fiquei Entre a cruz E a espada Quando ela desesperada Obringou-me a escolher Obrigado L.P. Medrado L.P. Medrado Agora O meu dilema Persiste Ana Jeff Ribas Obrigado Viver sem ela É tão triste Obrigado Obrigado Oi Cláudia Bom dia Oi Antônio 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 Sou, sal,ci, da, sol,ford, sol, mi re Rei, da,don, re,da,don, do,do,do,si, sol Sol, mi re,do,do,s,ar, stol,afa, sol, dos,ri, sol Là, sol, mi re,do,do,si, sol, re,do Obrigado. Oh, si, soi, mi, so, la, so, so, fa, mi, re, do, la, so, fa. Uh! Olhe. Ô, Burnau, chega. Aqui me tem que almoçar. Ele não quer parar, né? E suplico, eu te peço, a minha nova inscrição. Voltei pra rever os amigos que um dia eu deixei a chorar de alegria e acompanhar o meu violão. Pessoal, é isso. A alegria do vovô. Aqui a gente fez live aqui com vocês. A gente vai encerrando por aqui pra ele almoçar. Deu meia hora já. E agora ele tá animado aqui.